Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. Queria agradecer de novo, já somos mais de 40 mil inscritos no canal e um dos meus vídeos, aquele sobre o xixi e a menstruação, tem mais de 500 mil visualizações. E hoje eu estou justamente aqui para poder reagir aos comentários de vocês. Como diriam por aí, hoje eu estou num dia de comentarista de comentário. Gente, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que vocês são muito fofos, tá? E eu estou me sentindo útil com esse canal, porque por causa desse maldito coronavírus, muita gente tem vindo me dizer que eu tenho feito um bem danado a elas. Você tem me feito muita companhia saudável, obrigada. Conheci seu canal e me inscrevi há poucos dias, estou fazendo o Enem da Flix e amando. Tem muita gente aí dizendo que está maratonando meus vídeos. Obrigada, galera. Que vocês assistam todos, que vocês gostem. Vamos tentar fazer mais vídeos com mais frequência aqui, tá? A melhor recomendação que o YouTube me fez na vida. Amo história e moda e estou maratolando o canal. E a cada vídeo eu fico mais encantada. Parabéns. Então vocês, além de fofos, também são muito engraçados. Eu estou aqui rindo muito. Tem vários amigos meus de longa data que estão entrando em contato comigo. Dizendo, Enem da sua canal bombou. A gente está adorando ler os comentários. A gente está rindo muito. Olha só, gente. Primeiro, vocês repararam que eu estou muito ofegante, né? E aí tem vários comentários sobre isso. São muito comédias. Gente, é o seguinte. Eu não estou com coronavírus, tá? Não estou morrendo ainda. Eu estou ofegante porque eu estou grávida. Vamos mostrar aqui o tamanho da barriga. Olha aqui. Olha a situação. Então fica um pouquinho difícil, tá? De falar e respirar. O meu outro problema é que eu quero falar muita coisa. E eu tenho muita preocupação com o tamanho do vídeo. Eu já ouvi dizer que o máximo que um vídeo deveria ter seriam sete minutos assim estourando. Que o melhor seria um vídeo de cinco minutos, por exemplo. E tem vários vídeos meus que tem 25. Alguns tem mais de meia hora. E eu fico pensando. As pessoas vão abandonar o vídeo do meio e não vão ver tudo. Então eu fico falando rápido, me atropelando. Eu corto muita coisa. Porque eu fico achando que vocês não vão conseguir ver. Não vão gostar. Vão pular. Então muitas das vezes eu estou assim falando rápido. Que é para ver se eu passo muita informação em pouco tempo. E como que eu aprendi isso, né? Que as pessoas assistem vídeos menores. Eu já fui entrevistada pela Rádio França Internacional. Mas, gente, beijo no ombro, né? É muita chiqueza. Mas já fui entrevistada pela Rádio França Internacional. E a repórter, ela me falou. E ainda são sete minutos aqui de entrevista, tá? Foi uma entrevista sobre o meu livro, A Mulher e a Casa. Eu estava morando lá na Bélgica. E aí eu fui a Paris, lá na Rádio França, para poder fazer uma fala sobre o meu livro. Porque eu estava lançando o livro lá em Paris também. Vou até deixar o link aqui embaixo. Da minha super entrevista. E a moça me falou. Olha, são sete minutos. Porque a gente já fez pesquisa. Ou seja, a Rádio França Internacional. A gente já fez pesquisa. A audiência cai muito depois de sete minutos. Mas tem muita gente aí me dizendo que eu podia falar por horas e horas que vocês ficariam assistindo. Então tá. Então, vou fazer um vídeo longo agora. Outra coisa. Quando eu mostrei aqui a barriga. Vocês repararam que esse aqui é o quadro A Onda. do artista japonês Okuzai ou Rokuzai. Aqui, ó. Vou mostrar de novo para vocês. E vou mostrar o quadro. Para vocês verem. E vocês aí. Eu andei reparando que vocês prestam atenção em tudo. Vocês prestam atenção em brinco. Vocês prestam atenção na casa. Eu agora estou no cômodo que vai ser o quarto do meu bebê. Então a parede é azulzinha. E não tem muita coisa aqui para mostrar. Mas às vezes eu gravo na sala. Às vezes eu gravo no corredor. Que tem uma estante de livro também. E eu vi que vocês repararam na moça com brinco de pérola. Que tem lá na sala, né? E vocês também repararam no meu vestido com o beijo do Clint. Muita gente veio falar e tal. Então eu tenho muita roupa com estampa de obra de arte. Igual esse quadro aqui. A onda do Robuzai. Vou fazer um vídeo depois de moda para vocês. Com as roupinhas que eu tenho. Eu tenho vários vídeos aí sobre história da moda, né? E sobre outros assuntos de história do Brasil. Mas o vídeo que mais bombou foi um vídeo que falava sobre xixi, menstruação e calor. E uma das perguntas que vocês mais me fizeram nesse vídeo é sobre o cocô. E sobre papel higiênico. Gente, é o seguinte. Primeiro, eu não sei qual era o tipo de papel higiênico. Ou se existia algum tipo de papel higiênico no século XIX. E muito menos no século XVIII, XVII, XVI ou XV, tá? Muita gente falando. Ai, mas as pessoas deviam feder muito. Ai, mas as pessoas deviam ser super sujas. Ai, mas devia ser um horror. Como é que fazia para limpar? Né? Porque eu falei para vocês ali que como a roupa era aberta por baixo. A mulher abria a perna. Fazia xixi com o penico ali embaixo. Ai as pessoas falavam. Tá, fazia xixi com o penico ali embaixo. Mas ai depois não limpava a área. E ai outras foram mais a frente e disseram. Gente, mas o xixi é de menos. E o cocô? Não vai limpar a área? O que eu posso dizer para vocês para eu poder amenizar a barra da galera do século XIX, do século XVIII e adiante? Vamos pensar assim? Vamos ser legal com eles? Quem sabe eles não faziam as suas necessidades logo ao acordar. Né? Porque ai você já faz a sua limpeza de área matinal. Vocês já devem ter reparado em vários vídeos ou tanto de filme quanto vídeos na internet, no YouTube, que normalmente, né? Embora não houvesse banheiro, vocês sabem que não existia banheiro no início do século XIX e no século XVIII, né? Que o banheiro surgiu no finalzinho do século XIX e vai se consolidar no século XX. Mas vocês sabem que do lado da cama, numa penteadeira, num móvel, numa mesa, seja lá o que for, sempre existiu uma bacia, uma bacia e uma jarra com água. E um paninho. Então as pessoas sempre se limparam, tá, gente? Vocês ficam falando aí, ai, devia feder muito, devia ser um horror e não sei o quê. Eu acho que quando as pessoas faziam suas necessidades logo ao acordar, elas faziam e se limpavam com água, tá? Ali no quarto mesmo. E aí depois pegavam o pinico, a depender da sua condição financeira, se você é pobre, você mesmo leva o pinico pra fora. E se você é rica, a sua empregada levava o pinico pra fora. Muita gente falando, ah, mas esse povo não tomava banho, não sei o quê. Assim, o banho de imersão, o banho de corpo inteiro, ele era um fenômeno um pouco mais raro, tá? Eu não quero ficar dizendo frequência pra vocês, porque eu não sei a exata frequência. Em cada região do mundo isso muda. Não só em cada região, mas em cada período do mundo isso muda. E pra cada tipo de pessoa isso também muda, né? Mas esse paninho com água daí, essa baceiazinha com água, isso sempre existiu. E como eu falei pra vocês, eu morei na Bélgica, tá? Morei lá por quatro anos. E foi entre 2013 e 2017. Muito bem. 2013. E ainda procurando casa pra poder alugar, pra poder morar. Muitas casas que eu vi em 2013, Elas tinham um estranho armário num quarto, ou às vezes um estranho armário na sala. E aí, a gente quando abria a portinha do armário, era uma pia. Então assim, o quarto não tem um banheiro privativo, né? Não é uma suíte. Era um quarto que tinha um armariozinho. Aí quando tu abriu o armário, era uma pia. Aí eu disse, pra que essa pia aqui? E aí o pessoal falou, Ah, isso daí é pra você, né? Se limpar de manhã e tal. Né? Axila. Né? Subaco. Partizinte. Mas muita gente tem uma menina aí que falou do tcheco-tcheco. Adorei. Então isso daí remete, gente, a ir dos tempos, quando você tinha uma bacia com água dentro do próprio quarto. E você pode me perguntar, Mas se a galera não podia... Pô, por que fazer uma pia? Por que manter essa pia? Digamos que a casa seja velha. Digamos que a casa seja de 1920. Mas por que manter essa maldita dessa pia no quarto? Ou até mesmo na sala, como eu já vi. Por que a pessoa não ia pro banheiro? Já é 2013. Vai no banheiro, vai fazer isso. Gente, porque o lugar é frio. E tem algumas casas na Bélgica, imagino que não era o pão todo, que não tem aquecimento no banheiro. O banheiro é meio frio. Quando vocês me perguntam, Como é que era quando a galera fazia cocô? Como é que eles se limpavam? Já que era só abrir a perna e fazer ali no pinico, e você não tinha muito acesso com a mão ali embaixo daquele bando de roupa. Bom, é o que eu tô dizendo pra vocês. Vamos mentalizar que as pessoas faziam isso ao acordar e antes de dormir, né? Mas aí tem sempre os engraçadinhos, né? Porque as pessoas sempre pensam no pior. Várias pessoas me perguntaram aqui, Tá aí nos dias de diarreia? Meu Deus, vocês realmente... Eu não mereço esse tipo de pergunta. Nos dias de diarreia realmente a gente devia ser um negócio mais complicado. Aí eu vou dar razão a vocês. Que se a pessoa fosse uma pessoa trabalhadora, né? Porque se a pessoa fosse uma pessoa rica, ela podia passar o dia inteiro dentro de casa. Dizer, ai, eu estou disposto. Mas se a pessoa fosse uma pessoa que trabalha em alguma revolução industrial, tá trabalhando numa fábrica de tecido, ela depende daquilo pra poder comer, senão ela vai ser posta na rua e... Imagina. Aí eu vou dizer pra vocês que ela vai... Ou ela faz às vezes até na calça, depender da revolução, do momento da revolução industrial que você tá vivendo, tá? Ou então ela vai várias vezes em algum canto lá, tá? Pra poder se aliviar. E aí eu vou dar razão pra vocês que a pessoa ficava fedida sim. Né? Mas não é todo mundo que tem diarreia, não é sempre, tá? Gente, vamos imaginar que isso aí é um fenômeno esporádico. Vamos ser legais com o pessoal dos séculos passados. Então, além de imaginar isso, né? De que as pessoas talvez fizessem isso no momento do aceio, ou de manhã ou antes de dormir, a gente também tem que ter em mente, né? De que a cultura muda de lugar pra lugar e de tempos em tempos. Hoje em dia é um momento em que nós temos perfumes, creminhos cheirosos, sabonetes, condicionadores, né? Óleos essenciais, óleos da natura, do boticário, né? Creme pós-barba, desodorante, A gente vive cheio de cheiros artificiais, tá? Que eu adoro, eu também sou fã, eu sou cheia desses negócios. Tem gente que não liga muito, né? Mas eu sou viciada nesses negócios. E, então, a cultura de hoje em dia, é uma cultura, sobretudo aqui no Brasil, é uma cultura, e nos Estados Unidos também, muito ligada com esses cheirinhos, tá? industriais que são, eu acho ótimo. E aí é justamente você que vai dizer, mas, olha, se for limpar só com água nessa bacia aí de manhã cedo, né? Depois de ter feito ou o número 1 ou o número 2, vai ficar meio fedido ainda, não vai ficar do jeitinho que eu gosto. Sim, gente, mas vejam, cada período tem a sua cultura. Naquela época, o simples fato de você estar limpando com água, já tirava a própria sujeira e já saía o odor ou o excesso do odor, né? Aí você vai me dizer, mas se não tiver o cheiro artificial, muito em breve, um cheiro vai acabar voltando, né? Porque em pouco tempo, o cheiro vai acabar voltando. Você teria que estar fazendo isso com mais regularidade. Então, as pessoas fediam sim. Vocês vão dizer isso. É, gente, é o que eu estou falando para vocês. O conceito de feder e não feder, ele varia um pouco, né? Se a gente for para o passado agora, pegar uma máquina do tempo, que eu vou para o passado agora, o nosso nariz atual não está acostumado. A gente vai achar que a galera fedia sim. Mas naquela época, para você ser considerado mal fedido, o negócio tinha que estar sério mesmo. Um sistema de saneamento básico existia na Roma Antiga, ao menos nos banheiros públicos. Havia água corrente dentro desses vasos comunitários para levar as fezes embora e no centro do banheiro para lavar as mãos. Até hoje, muitos banheiros no mundo são buracos no chão, sobretudo na Ásia. Nos séculos 18 e 19, você poderia tanto levar o urinol para perto do corpo como sentar sobre um pinico, ou fazer em pé, como ocorre até hoje em muitas regiões do mundo. Mas já existia um móvel de madeira, como uma cadeira, com um buraco no meio, onde se colocava o pinico. Depois de usar, era só retirar o pinico. O bidê, para lavar as partes íntimas, também já existia. Mas como não havia água encanada, alguém tinha que colocar a água ali. E quando a gente está falando aqui de culturas diferentes, e eu estava falando para vocês aí da Pia na Bélgica, por exemplo, do mesmo jeito que a gente tem a impressão de que eles têm costumes estranhos, eles também têm a impressão de que nós temos costumes estranhos. E não estou falando do século XIX, não estou falando de agora. Uma das coisas que belga, belga não, europeu de maneira geral, tem horror, é aquela lixeira dentro do banheiro. E aí você vai me dizer, ué, como assim? Por quê? Porque eles ao se limparem, seja número um ou número dois, eles jogam o papel dentro da privada e não descarga. Aqui no Brasil, como os encanamentos costumam ser ruins, sobretudo quando as pessoas moram em casas, porque quando é em apartamento, às vezes a pressão vem mais forte, a depender da altura que você mora no prédio, que a caixa d'água fica lá em cima. Mas como muita gente mora em casa, e eu ainda devo dizer que vocês estão vendo aí, inclusive, essas matérias na televisão, o número de pessoas no Brasil que não tem saneamento básico até hoje é muito grande. Então aqui no Brasil, se você jogar o papel sujo na privada, o que acontece? A privada entope. Então é por isso que brasileiro tem aquela cestinha no banheiro. E europeu fica escandalizado com aquilo de tipo, Jesus, vocês guardam cocô? Vocês guardam papel de cocô dentro do banheiro? E nessa você pode dizer ponto para o Belga, zero para o Brasil. Não é culpa do nosso encanamento, porque se o nosso encanamento fosse bom, a gente também jogava papel na privada. Agora, apesar disso, eu devo dizer para vocês que a existência da lixeria dentro do banheiro, ela é necessária, mesmo que o seu encanamento seja bom. Porque eu já vi amiga minha me dizendo que foi na casa de um Belga, estava menstruada, foi tirar o modse, e ela não tinha, ela foi trocar o modse, e ela não tinha onde jogar o modse fora, porque não havia a maldita da lixeirinha dentro do banheiro. Eles às vezes esquecem de ter uma lixeirinha dentro do banheiro, porque eles acham que é desnecessário e acham, vão até achar que está incentivando alguém a jogar algum papel de cocô ali. Ela teve que jogar o modse na prisão da pessoa. E aí, no caso, o modse como um negócio enorme, nesse caso, eu acho que deu uma entupida, mas a culpa é do dono dessa maldita casa, que não tinha a lixeirinha. Outra coisa que Belga não tem, aí vocês pasmem, a Europa, de maneira geral, não tem. Vocês sabem que o bidê é uma invenção francesa, ele surge aí no iniciozinho do século XX, na passagem do XIX para o XX. E o bidê, ele é usado para você fazer a lavagem lá embaixo. O bidê, quando ele surge, ele surge na casa dos ricos. É óbvio que os pobres, primeiro, demoraram muito mais a ter água encanada em casa, né? Então, se os ricos tinham banheiro, essa invenção que eu falei para vocês que é da passagem do XIX para o século XX, se eles têm banheiro assim tão cedo e, digamos, em 1910, ou 1920, ou 1930, eles têm um bidê no banheiro, é porque eles são muito ricos e têm água encanada. Os pobres vão demorar mais tempo para conseguir ter água encanada em casa, ter de fato um banheiro que dirá um bidê. Outra coisa, o bidê é um sinal de que você tem espaço dentro do banheiro, espaço dentro de casa e quanto maior a casa, mais dinheiro você tem. Então, só os ricos tinham bidê. Só que o bidê caiu em desuso. Vá para a França hoje em dia e tente procurar um bidê. Você não vai achar bidê. Morreu. Bidê morreu. Aqui no Brasil, algumas casas antigas e, às vezes, apartamentos antigos ainda têm bidê para você poder fazer essa lavagem pós número 1 ou número 2. Só que o brasileiro inventou uma coisa para a falta de espaço que eu acho maravilhosa. Não sei se foi o brasileiro que inventou, mas é muito comum aqui no Brasil. Nos Estados Unidos também é. Que é um maravilhoso chuveirinho. Aquele chuveirinho que fica do lado da privada. Aquilo dali, gente, é uma invenção de Deus. Assim como o ar-condicionado, o chuveirinho é algo que deveria ser aplaudido porque ele não ocupa espaço e ele é ótimo, ele é essencial. Na Europa, não existe chuveirinho. Pagemem. Pagemem. E aí você fica, gente, não é possível. Não tem chuveirinho. Você é obrigado a, depois de fazer o número 2, por exemplo, a tomar um banho porque não tem chuveirinho. Porque se você, a depender do que aconteceu ali naquele ambiente, só o papel não vai adiantar muito, né? gente. Mas aí eu falei pra vocês então que no desespero você pode fazer o número 2 e tomar um banho. Pode? Não pode. Por que que não pode? Outro traço cultural da Europa. Eu falei pra vocês que eles têm horror ali cheirinhas cheias de papel de cocô, né? A outra coisa que eles têm horror é misturar a sala de banho da Salle de Ban com o maldito do vaso sanitário. Então, eles têm ambientes separados. Eles têm um cômodo que é a Salle de Ban, ou seja, a sala de banho, que é onde tem chuveiro, banheira e uma pia. E num quartinho separado, que amigos meus chamam do quartinho do cocô, é um cômodozinho que tem a privada e uma piazinha mínima. Ainda bem que tem uma piazinha, né? É isso. Então, veja, se você quiser tomar banho depois do número 2, já que você não tem o chuveirinho, você tem que sair desta salinha do cocô e passar para a sua Salle de Ban. Lamentável, né, senhores? Mas é a cultura do lugar. E aí, pasmem, pasmem, é muito comum que você encontre, então, tanto na Déusca quanto em outros lugares da Europa, esta maldita dessa toalhinha daqui que eu até comprei na Ikea quando eu morava lá e trouxe pra cá. Mas não uso pro que eles inventaram. Você coloca a sua mãozinha aqui dentro, você molha a toalha lá naquela piazinha, naquele ambientezinho da privada, passa um sabonetezinho se você quiser e você limpa o ambiente que você quer limpar. Vocês já imaginaram como é que vai ficar essa toalhinha? Aí depois você joga essa toalhinha daqui na máquina de lavar. Lamentável, né, gente? Um chuveirinho resolvia a situação. Outra coisa que vocês me pedem muito aqui, eu vou fazer isso, viu? Por exemplo, Paola Lidiane, conheci hoje o canal e não paro de ver os vídeos. Rá, 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 coraçãozinho. Indica livros, séries e filmes que se passam no século XIX, XVIII, XVII e XVII, por favor. Farei isso, viu? Pode deixar, Paola. Outra coisa, gente, que vocês mandaram vários comentários aqui, ó. Vânia Mavrudes. Ei, Eneida, vamos organizar um baile desses no Brasil? Beijo, vamos sim. Inclusive, o próximo vídeo vai ser sobre isso, tá? Um baile no Brasil. Aguardem. Alana Gabriele, como funciona para participar de bailes? Existe algum lugar no Brasil que promovem esses eventos? Alana, você está falando com essa pessoa. Essa pessoa só está esperando o coronavírus passar. Teve uma pessoa que me falou aqui, ó. Eneida, faz um vídeo sobre como eram as roupas das mulheres que estavam com sobrepeso. Ou seja, as pessoas que, né, que estavam mais gordas. Vou fazer sim, viu? Acho que é um assunto interessante. Aqui a Rebeca Luiz também, ó. Ela já tinha pedido isso pra mim há bastante tempo. Eu já sei disso, Rebeca. Olha, seus vídeos são incríveis. amei desde a primeira vez que assisti. Acho que tinha 13 anos e perguntei sobre as roupas que as meninas da minha faixa etária vestiam nas décadas de 1860, 1870 e 80. Agora tenho 14, faço 15 esse ano e gostaria ainda de ver esses vídeos e tal. Eu vou fazer um vídeo sobre as roupas das adolescentes. Eu fiz aqui um vídeo já sobre as roupas das crianças. Vocês viram que as criancinhas pequenas que ainda usavam fralda, ou seja, até 2, 3 anos de idade não havia diferenciação entre roupa de menino e de menina, tá? O nome desse vídeo é Rosa e Azul. É só vocês procurarem aí. Mas eu não fiz, a Rebeca tem razão, eu não fiz um sobre as roupas das adolescentes, das pessoas que já tinham hábitos de 10, 11, 12, 13 anos. Vou fazer, tá, Rebeca? Prometo. A Taa Marcon, ela fala o seguinte, amo quando fala de moda. Fala sobre as maquiagens e ela tem 36 likes ali no comentário dela. Gente, olha só, eu não sei nada sobre maquiagem no século XIX, 18, 17. Quem sabe é a Poline, né, do canal Modista de Esterro. E ela já fez alguns vídeos e vários posts no blog dela sobre isso. Acho que ela vai fazer mais vídeos sobre isso, tá? Ela inclusive mostra como fazer os cosméticos da época, né? Misture isso com isso, isso com aquilo outro. Aí você consegue fazer as maquiagens do século XIX, que existiu no século XIX. O único lado bom que vejo são os homens que não podiam sentar. Minha coluna de velha agradece e os machos que lutem. Essa pessoa sou eu. A Júlia Catarina também sou eu. Acho que dedico a minha vida a destruir qualquer noção de etiqueta. Sou eu. Ana Nicole pergunta onde as pessoas aprendiam a dançar, já que algumas danças eram em conjunto? As pessoas faziam aulas de dança ou treinavam juntos antes dos bailes? Sim, Ana. Eu posso até depois fazer um vídeo sobre isso, mas existiam essas agremiações de dança, como eu falei pra vocês, que promoviam bailes e acho que elas também promoviam aulas. Mas ainda não é certeza, só que é certeza mesmo é que eu já li em vários lugares que às vezes as moças ou os rapazes se reuniam na casa de um ou de outro pra ensaiar, pra aprender. E mesmo que você não fizesse isso, só o fato de você, digamos, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias ou mesmo uma vez por mês que você fosse a um sarau ou a um baile, você ia aprendendo tudo ali, né, por estar frequentando, né? Você ia errando bastante, mas depois você ia aprendendo e ia dar tudo certo. CLA ou CLAR, gostaria muito que você fizesse um comentário de roupas masculinas no século XVIII. Assim como você é apaixonado pelo século XIX, eu sou apaixonado pelo século XVIII. Farei, farei, eu tenho que falar mais sobre roupas masculinas até porque eu adoro. Agora, olha só, gente, além dessas pessoas que comentam que são muito fofas, que eu adorei, gente que é muito engraçada, teve uma menina que disse que estava procurando vídeos sobre psiquiatria e caiu no meu canal, gente, melhor do que isso é impossível, né, cara? Os haters também apareceram e isso é sinal de sucesso, gente. Eu fiquei contente que até uma amiga minha que se vivia perguntando e aí, já tem hater, já tem hater, porque hater é sinal de sucesso. E aí eu vi, gente, que muita gente ficou horrorizada com o meu cachorro. Quer dizer, não com o meu cachorro, mas como eu trato o meu cachorro. Gente, eu queria apresentar meu cachorro pra vocês, ele é um dálmata, o nome dele é Miró. Só que eu não posso fazer isso agora porque nesse momento de coronavírus, para não deixar um dálmata do tamanho de um pônei dentro de um apartamento, eu levei ele pra uma casa que tem quintal e que tem muito mais gente que pode dar atenção a ele, tá? Então quando ele voltar aqui pra casa, quando essa pandemia acabar, eu mostro ele pra vocês. Eu só queria dizer pra vocês que vocês não se deixem enganar pela carinha desse cachorro, tá certo? Ele, olha, ele é bagunceiro, tá? Ele perturba bastante. Mas além do cachorro, né, gente? Eu tenho um gato. Vocês já devem ter visto ele aí ou passeando pelos vídeos ou porque eu peguei ele no colo. O nome dele é Nabuco. Aqui o meu bichinho. Fala, Nabuco. Fala aí pro pessoal. Por que o nome dele é Nabuco? Porque ele é lindo de morrer, né? Vocês já devem ter visto alguns vídeos meus aí sobre o Joaquim Nabuco. Vocês sabem que eu adoro ele de paixão, que o cara vai ser considerado gato. Então tá aqui, meu Nabuco aqui em casa. Vocês podem estar falando assim, nossa, mas isso é uma jaguate rica? Como é que pode um gato desse tamanho? A raça dele, gente, é Ragdoll. Ragdoll em inglês quer dizer boneca de trapo, né? Boneca de pano. Ele é muito flexível. Assim como a crinolina, que vocês adoraram, e a anquinha, ele é plenamente flexível também, esse gato. E é grandão, tem sempre o olho azul, assim, bonitão. Então é um gato lindo. e solta bastante pelo, como vocês podem reparar. E no meu primeiro vídeo sobre a história do balé, em que eu falei, falei que o balé, ele surge na França, e no caso, tá errado, né, gente? Ele não surge na França, ele surge na Itália. Ele se consolida na França, né? Ele é o que é por causa da França. Mas, assim, o surgimento dele, não exatamente como você conhece ele hoje, mas o surgimento das danças de corte, né, que eram um pouco mais aproximadas do balé clássico, aqueles primeiros movimentos de pé, primeira, segunda, terceira, braços e tal, mas ainda muito dança barroca de corte, foi na Itália. Na verdade, quem tem uma formação de verdade, sabe que o balé teve sua origem na Itália. Não tire o lugar de fala de quem investiu tempo e dinheiro por esse conhecimento. Ou se quiser falar, tudo bem, mas procure saber de quem estudou isso a fundo e tem um diploma. Gente, a menina tá full pistola, né? Mas eu gostei porque eu já tenho defensores, que é como o caso da fada do bosque, Oráculos. Ela realmente foi uma fada. Ela disse, assim como o macarrão foi criado na China, porém consolidado na Itália, Então, o balé clássico foi criado na Itália, mas consolidado na França, muito bem, fada do bosque. Minha culpa, minha máxima culpa, o balé surgiu na Itália, gente, tá? Ainda aí, pelos idos de 1500, lá no século XVI, tá certo? Danças de corte. E aí, ele foi se espalhando pela Europa como um todo, né? Nas cortes da Europa como um todo. E ele se consolida mesmo, ele se desenvolve mesmo na França. É isso, gente. Vou até mudar a descrição do vídeo pra não gerar mais tanto, tanto problema, tá? Bom, gente, mas é isso. Eu acho que esse vídeo de hoje acabou sendo um pouco da história do banheiro, né? Da história da água encanada. Eu poderia até depois fazer um vídeo exatamente sobre isso, não ficar assim falando por alto, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Voltem sempre no canal. Cadê o like aí? Se inscrevam. Recomenda pra todo mundo. Vamos ver se esse vídeo vai ficar legal aí o comentarista de comentário. Beijos e até a próxima.